Aquele banho de chuva pra dar sorte pro grego. Não tem. Olha aí, gurizada, hoje eu tô de motorista particular aqui indo pra Caxias, ok? Chuva arada e quatro portãozinhos pra entrar um monte de gente. Não tem? Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Vai dar o fone de fogo, ele tá de uma maneira pregando. Vai dar a led de color. Eu sou borracha sincero. Vai dar o fone de color, pode ser o fone de color. Vai dar a led de color. Eu sou borracha sincero. E aí, gurizada, mochilinha feita, tudo certinho e vamos partir Caxias. Vambora. Vamos lá então, né, rapaziada? Vamos ir pra Caxias porque o Grêmio tá com uma punição que não pode jogar arena em o primeiro jogo. Hoje estreia no Brasileirão, um jogo importantíssimo, a gente tem que ir pra longe de Porto Alegre, mas sempre deixar claro aí que repudiar algumas decisões aí da Justiça Esportiva aqui no Rio Grande do Sul, porque do lado de lá agora teve torcedor invadindo o campo com uma criança no colo, batendo em jogador do Caxias e invasão de campo. O jogador do Inter batendo no jogador do Caxias, briga dentro do campo, torcida invadindo o campo e eles pegam um jogo, um jogo e cinco mil reais de punição. E ainda, celular na cara do Lucas Silva, pedrado no Vila Sante, que podia ter deixado ele cego. E por que que é só pro lado de cá? Tipo, questionamento. Mas vambora, porque nada para essa torcida que vai sempre ao lado do Grêmio e nós vamos lá pra Caxias, vamos lá pra Alfredo Jacone. Partiu, dia de Grêmio, vambora. E quem ainda não assistiu o último vídeo, tava lá em Natal, Copa do Brasil, o Grêmio jogou pro primeiro jogo contra o ABC, contra o ABC, a gente ganhou, fez a festa, tá muito massa o vídeo da viagem lá pro Nordeste, pra Natal. Volta aí o último vídeo aí do canal e assiste, que a galera curte, eu posso curtir também. Vambora, então deixa o teu like, se inscreve, compartilha, partiu o Caxias, fazer a festa no Fredo Jacone. E graças. Foi? Galera, vocês já sabem, mas nunca custa lembrar. Os vídeos do FBL Tricolor aqui são com a parceria da Esportes da Sorte, a melhor casa de apostas do Brasil e agora patrocinadora do Grêmio, ajudando no salário do Soares. Então aposta na Esportes da Sorte, porque a Esportes da Sorte tá apostando no Grêmio e tu aposta em quem aposta no Grêmio, aposta na Esportes da Sorte. Link pra se cadastrar na Esportes da Sorte tá aqui na descrição e também parceria com o Grêmio Historiador. A melhor página aí sobre a história do Grêmio na internet é a do Grêmio Historiador, mostra muito as relíquias que ele tem na coleção dele. Então segue lá, arroba Grêmio Historiador e visita o memorial que ele tem na Embalhão de Camboriú, chamando ele no Instagram, porque o memorial dele é muito top, tem muita, muita, muita relíquia da história do Grêmio. Beleza? Esportes da Sorte e Grêmio Historiador. Tudo na descrição. Aí, ó, saindo. E aí, mãe? Oi, filho. Partiu com a X, o Grêmio vai ganhar hoje, o que tu acha? Vai ganhar. Estrela do Gazeleirão. Vai ganhar. Quanto? Do Santos, 2x1. E os gols? Gol, 2x1 do Soares. Hoje o Soares vai jogar. Hoje ele vai jogar, eu sei. Foi. Tchau, bom beijo. Aqui o cabelo bem feio que eu tô, hein? Vai. E grossu, rapaz. Como é que vai ser, será? Com chuva? Ô, Grisaro, tomar um banho de chuva, copeiro, pra dar sorte pro Grêmio, será? Aí, ó. Aquele banho de chuva pra dar sorte pro Grêmio. Não tem. Aqui na estação de trem, esperando o meu amigo Duker vir me buscar. E a chuva pegando. Olha aí, Grisaro, hoje eu tô de motorista particular aqui indo pra Caxias, ó. O que que vocês acham? O teu pai tá dirigindo aqui, ó. Palhaço. Ô, Duker, uma hora o cara tá em Natal, na praia. Na beira da praia, na Ponta Negra, né, velho? Tu gostou da Ponta Negra? Da praia, a praia de Ponta Negra, assim, velho. E agora, volta, um dia depois já tá indo pra Caxias. Tá estranho ainda que parou de chover, mas tá bom. E vão pegar uma chuvinha lá ainda. Vai tirar foto hoje do Guto Soares, mano? Vamos. Começar o Brasileirão? Começar com o pé direito, velho. Tem três pontinhos já. E depois partir pra BH, velho. BH. E tu, meu querido, tá indo junto aí com nós? Ó. Como é que é o teu nome, isso fala pra galera aí? Maidana. Maidana. E conhece essa fera aí que tá do teu lado aí, não? Ah. Pouca coisa? Por dentro, por fora, por dentro. Por tudo que é jeito. E hoje, hoje, vamos ganhar? Começar bem? Vamos ganhar, até as pontinhas, né? Quanto, quanto? Fora de casa, mas em casa, né? Fora de casa, mas em casa. 2x0. 2x0. Outro Soares, não? Claro, 2x2. 2x2, né? Ah, não sei o que é. Tu, e tu, Duque? Às vezes tu não bate o carro aí, né? Não, aqui vamos com segurança sempre, né? E esse senhor careca aqui, tu conhece esse careca aqui atrás? Rapei, meu velho, rapei. E aí? Subiu, subiu profissional, né? Ah, foi promovido. E aí? Eu, a gente vai ser 2x0, tá? Começar bem aí. Começar lá em Caxias, que a gente conhece bem Caxias já. E fala aí pra galera que não conhece teu trampo aí pra te seguir, como é que é? É, viadala.filme no Instagram aí. O que que tu faz? Explica aí. Eu sou o Videomaker, faço uns videozinhos aí. Bastante gente deve conhecer, mas nem todo mundo segue aí. Então segue nós lá que a gente faz vários conteúdos legais do game. Cancela, meu. E aí, Duker, tu não quer escutar um funkzinho aí? Eu boto aqui se tu quiser. Não, mas também. É pra te chamar. O cara vai ter uma coxinha e uma Heirik pra balancear, né? Tem que ter. Então o nosso motorista não bebe, o cara é responsável. Vico seco, cara. Mas o olho não abre. O olho não abre. É que o olho tá cansado. A gente bebe por ele. Eu já tive o modo maninhado papai já hoje. E aí, ó, chegamos, gurizada. Lá no fundo lá tá o Alfredo Jacone. E aí? Vai, né, um dosão. E aí, ó, gurizada, já chegamos aqui nos arredores do Alfredo Jacone. E tu, meu bruxo? Onde é que tu é? De lá de Santa Catarina. Quanto tempo tem aqui de viagem? Ah, dá umas quatro horinhas. Quatro horinhas. Tudo pelo Grêmio? Tudo pelo Grêmio. E aí, hoje? Como é que nós vamos começar esse Brasileirão, hein? Vamos começar dois a zero, né? Dois a zero? Velo e Vina. E a Sefa, a Sefa. Dá-lhe um guarde, dá-lhe um guarde, dá-lhe um guarde. É, ainda que eu cheguei. E essa aqui, como é que é teu nome? Valentino. E tu é da onde? Eu sou de Bagé. Bagé? Quantas horinhas deu até aqui? Ah, eu acho que umas oito. Oito, tudo pra ver o Grêmio? Tudo. E aí, tu acompanha o canal lá, como é que é? Óbvio, muito bom. Muito bom, gostou do Papititon? Acho que uns três a um. Três a um? Três a um. É nóis, então. Aí, ó. Curizada aqui, como é que eu tô tomando meu bruxo? De Antônio Gabriel. Ah, tu que é o Antônio Gabriel. Fala lá comigo no Insta. E aí, veio lá de Novo Muro, do Curizada Sérgio Duvalli. E o jogo do Grêmio hoje, quantos? Dois a um. Dois a um. Vai estrear com o pé direito. Bitelos e Natan. E tu, meu bruxo? Cheguei. Dois a um também. Não, mas tu olha na câmera e fala. Não, eu falo dois a um. Dois a um. Dois a um. É, aí, ó. E aí, ó. O Grisado de Guaporé é sempre presente aí, ó. Dá um salve aí, meu bruxo. Ó, o Grisado de Guaporé, quanto tempo de viagem? Um hora e meia. E hoje vai ser três a zero. E o Bitelo, o Guilha Sante e o Soares. Confiante? Muito confiante. E tu, meu querido? Hoje vai dar dois a zero, dois de Soares. Brincando. Dois a zero hoje também. Dois a zero, três do Soares. Guaporé, o que é que tem pra dizer aí hoje? Um a zero o gol do Diogo Barbosa. Aí, Sabadini vai pagar a noite hoje. Se der um a zero o gol do Diogo Barbosa, paga a noite de todos aqui. Quem não lá, bamboneiro, aqui do lado, eu pago todos. Grêmio Nacional! Grêmio Nacional! Grêmio Nacional! Grêmio Nacional! Grêmio Nacional! Aê! Grêmio Nacional! Grêmio Nacional! Grêmio Nacional! Grêmio Nacional! Grêmio Nacional! E aí, ó, aí, ó, aí, ó, gurizada e dourada. E aí, né? Três a um. Acho que vai ser dois a um. Três a um, grêmio. Grêmio Nacional! É uma marca agora. É o graço! É o graço do Miguel. É isso! Oi, ó, Kika, gurizada. Como é que é o nome do meu irmão? Rafael. O Neto, as partes da sorte. Aí, ó. O que é que tá, né? Onde é que tu é? No Vamburgo? E aí, vamos ganhar hoje. Mas, que dúvida. Claro. Vamos botar o estádio. Três a zero no Santos hoje. E aqui é o Camisa do Nacional. E aí, galera. Três a zero, ó. Boto Soares e um gol do Mitelo. Grêmio Nacional! Grêmio Nacional! Grêmio Nacional e aos Gurizos. E aí, cara. Três a zero pra nós. E aí, para o baile. Para os guris, né? E aí, aos Gurizos. Nacional, Nacional, viu? Vamos lá, Nacional, tia! E aí, é! Vamos, Grêmio! E aí, meu bruxo. Como é que tá o nome? Rômulo? Da onde? Caceta, tu? Caceta, que mesmo. Dois de Soares, um do Mitelo e um do Wiener. É um Grêmio. Dois de Gênesis. É um Grêmio! Vamos lá. É um Grêmio! 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 E aí, e aí? Vamos lá. Olha, vai entrar todo mundo até começar o jogo. Vai, vai, tá? Olha, Gurizarro. Chuvarada pegando. E olha os portãozinhos que entram na frente do Jacone, ali, ó. Será que vai entrar todo mundo? Lamentável. Todo mundo pegando chuva, ali. Olha, rapaziada. Gurizarro, tá toda pegando chuva aí, ó. Tá difícil entrar na frente do Jacone aqui, a desorganização. Mas faz parte, né? Chuva arada. E quatro portãozinhos pra entrar um monte de gente. Tá difícil. Os baratos. É. Ô, Gurizarro, estamos dentro aí, ó. Chuva arada de mil. Os guris estão aí, não tem como é, rapaz. E aí, pai? Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Mas estamos dentro do Jacone, tá de baixo do baralho pegando, mas é tudo pelo Grêmio. Vambora! Vamos! Vamos! Música 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 Vamos, VAMOS 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 Vamos, Grêmio! Vamos! Vamos! Grêmio! 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 Campeão! Grêmio! Eu te dou a vida Tu é a alegria Do meu coração Saber é o sentimento E o que nós queremos É ser campeão Grêmio! Grêmio! Eu te dou a vida Tu é a alegria Do meu coração Saber é o sentimento E o que nós queremos É ser campeão Grêmio! Grêmio! Eu te dou a vida Jamais nos matarão Somos a geral Grêmio! Grêmio! Essa é a banda Essa é a banda louca Do imortal Jamais nos matarão Somos a geral Grêmio! Nós te seguimos a todo lado A banda quer festejar mais um campeonato E vamos grêmio! E vamos grêmio! Essa é a banda louca Do imortal E vamos grêmio! Que nós queremos A mais falezão não? Grêmio! 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 Aaaaaaah! Puta que pariu Essa é a banda louca Essa é a banda louca Que não deixa de apoiar Vamos, vamos grêmio Hoje temos que ganhar Essa é a banda louca Essa é a banda louca Que não deixa de apoiar Vamos, vamos grêmio Hoje temos que ganhar O juiz está no vário O juiz está no vário Essa é a banda louca Eu não deixo de apoiar Eu não deixo de apoiar Vamos, vamos grêmio Hoje temos que ganhar Essa é a banda louca Que não deixa de apoiar Valeu, o Grêmio é copeiro Valeu, campeão mundial Valeu, amor verdadeiro Valeu, o Grêmio é copeiro Valeu Valeu, campeão mundial Valeu, campeão mundial Valeu, o Grêmio é copeiro Valeu, o Grêmio Valeu, campeão mundial Valeu, campeão mundial Qual foi disso, campeão lidado A banda voltada do tricolor Vamos, Grêmio, me apaixonei por ti Vamos, Grêmio, sempre vai existir Vamos, Grêmio, tricolor Hoje eu vim te apoiar Para te ver campeão Para te ver ganhar Vamos, Grêmio, tricolor Hoje eu vim te apoiar Para te ver campeão Para te ver ganhar Caralho! 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 E d'are, 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 tricolor, tu vais vencer, és o campeão do dia. E d'are, 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 tricolor, tu vais vencer, és o campeão do dia. E d'are, 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 tricolor, tu vais vencer, és o campeão do dia. E d'are, 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 tricolor, tu vais vencer, és o campeão do dia. E d'are, 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 tricolor, tu vais vencer, és o campeão do dia. Vamos ser outra vez mais ou Vai julgar, trigo de amor Laiá, 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 laiá Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, laiá Laiá, laiá, laiá Olha aí, gurizada Aquele entreverão de mil Para comemorar a vitória do Tricolor Achei bem, bem bom. Aí, gurizada, saindo aqui do estádio. Vencemos, voltamos para Série A, vencendo, vitória. Jogo truncado, jogo difícil, o Grêmio perdeu o pênalti, mas a torcida empurrou. Lotou Alfredo Jacone, pode ser punida na arena, pode ser em qualquer lugar. A gente vai lotar sempre, vai estar sempre ao lado do Grêmio. Então, beleza? Estou aqui nas ruas de Caxias. Deixa o teu like, se inscreve e compartilha para me ajudar. Fui a festa da nossa torcida, mais uma indiada. Fomos para Natal, voltei sexta. Passou sábado e domingo, já vim para cá e mais uma missão concluída. Beleza? Deixa o teu like aí, se inscreve e fui!